E essa é a história de um anão que deschavava Deschavou da erva fina e da cobra não achou o rastro Falou que nessa lombra ele encontrou o paraíso E na fachada tava escrito Batalha da Aleixar Eu já vou impreta o cigano que é um MC insano Só que de verdade mano na minha frente cê vai crever Já foi uma batalha, você já cometeu velha E de verdade meu mano eu vou ganhar de você Fechou? Irmã você não tem Então cê tá ligado que eu sempre mando bem Eu sei o que são, foi confusão E o que te falta muito, você tem na digestão Até porque eu tô bem assim Eu vou seguindo logo do começo ao fim Até porque esse é o meu sonho Hoje o seu madruga vai bater no inhonho Aê! E aqui a rima é rara Se você vai gelar cê vai tomar papo na cara Até porque você é sagaz Você tá com o boné pra frente e vai bater tanto que vai virar pra trás Morou? Então assim que eu vou fazer Essa batalha puta não vai dar pra você Até porque eu vim improvisar Fez essa tatuagem Só que hoje é você que vai sangrar Mano, 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 mano Mano, você me bater analisando assim até aparece Porque eu vou seguindo mano que esse é o B.O. Realmente meu parceiro eu sou mais gordo, cê é mais magra Analisando a estrutura física quem que será saindo a pior Mas tá bom, vamo lá, vamo contar Você falou que vai me bater, que o boné vai até virar Não é que vai virar, mano, seu pivete É tanta porrada na hora da trocação Cê nem vê o que acontece Cê falou que é madruga e que vai bater no inhonho Realmente meu parça no freestyle que é interclói Mas calma meu parceiro, cê tá meio equivocado Porque até onde eu saiba, seu madruga não é playboy Calma, calma, calma E agora eu vou matando Mas então tudo bem, né parça? Agora que é eleito Esses meninos bonitinhos Que quer chegar ali, tão aqui de bem-vinda Cê vai tomar aqui dois pés no peito Então preste atenção, meu mano, que avalanche Triste que você trombou o psigano na primeira fase Da sua primeira derrota, da sua primeira chance Faz barulho pro primeiro round Antes de continuar, começou a pingar Bora vir todo mundo aqui pra cima, tá ligado? A gente vai virar a caixa Só pra começar a chover, não tem que parar a batalha na metade Vocês viram isso? E eu vi o menino que é novato, emocionado Que trombou nessa porra e pensa que tá se achando engraçado Esse menino novato, ele não foi em noção do perigo que é o cigano Esse menino que é novato, ele pensa que é alguém Chegou aqui e tá logo me peitando Com essas suas rimas decoradas aí de merda Vou te fazer uma pergunta, sabe por quem tá falando? Então, eu vou te explicar pra você Esse aqui é o moleque que mandou que ia ser ao pente Esse moleque é do T90 E ele sempre chega na lencastro e ele honra suas patentes O monstro que antes tava enjaulado O monstro que é cabuloso, mano Agora que é na assustão a fame O monstro é um tigre do pedra 90 Que tá batendo num gatinho de madame E você é tranquilo nessa história É isso que eu sato, vou ter que pegar meu gado Que é fã polho Até porque, meu parça, por isso que eu digo Então, mano, agora não congolho Até porque é isso, meu parceiro Agora, puta que pariu, mano Essas rimas merda aqui que eu recolho É típico de cara que não é de quebrada Que cê tá olhando para baixo Mas não peita o meu olho Isso é batalha da Lenkartus Hoje ele ensina o bang O que cês querem ver? Sog Cadalha da Lenkartus Dois MC no bang O que vai escorrer? Sog E esse aqui não é meu mano Nessa fase eu te mastigo Você tá falando que eu sou plegar nessa levada Eu tô fazendo um pouco Você vai meter o louco Tá falando pra caralho Não sabe da caminhada Fechou? Fica suave, camarada Falou que sou gordo e eu sou magro Em cima desse bicho eu tô fazendo a minha levada E você vai sair de quadro Porque você é fraco, camarada Porque levada você não tem Tá falando muito e rimando pouco, mano Por isso que cê não manda bem Falou que você é muito foda Só que eu sou muito verdadeiro Será que cê se garante tanto Ou cê se aguarda no terceiro? Vamos ver se você vai aguentar Nessa fase é o kamikaze Eu tenho rima pra trocar Fechou? O beat até acaba né meu mano Eu vou rimando acelerando Porque ele já faz speed Eu tô fazendo a rima kamikaze E até o sino já tancou Se você vai nessa fase e você vai passar A gente faz e não Porque o João Pedro já passou É zero! É zero! É zero! É o sino! É zero! É o sino! É o sino! É o sino! É o sino! Boa hora boa Mason! De 4 aonde na uncle Aí, podem ser ele Aí, podem ser em 200 Amém, podem ser em 24 Akim frontais Kameritautes 4时候 Batalha lá atrás 2x nem no Bang O que cê quer User Ver SOGRE! Batalhar lá lá em Castro 2x nem no Bang O que vai ser pressing? SOGRE! Uou huou 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 huou! Isso é batalha da Lin Castro Postredação mal sota Você tá falando que eu não vou cumprir a minha chance Você tá achando que você vai ficar no quase Eu não vou parar, mano Na primeira fase é quarto verso Eu não errei, eu deixei pro final Eu sou tipo um rei Vou arrancar sua cabeça Por isso não se esqueça Você é um animal E dessa fase truta Você nunca vai passar, não Viu o beat, bate comigo Essa diferença, mano, não se surpreenda Essa é a nossa maior diferença Você luta pra ser rei enquanto eu nasci em uma lenda Presta atenção por isso que eu vou cumprindo Meu cristalinho tá ligado, mandando que é voadeira Engraçado, você deixa pro final só ficando O bagulho é diferente, eu descartalho na primeira Eu não quero parar, não quero fazer isso Mas tá tudo bem, não é meu parceiro Porque com o hip hop eu mantenho compromisso Não é questão de você ficar no quase, meu parceiro O tempo pariu, né, mano, é que não se surpreenda Se você ganhar dinheiro, vou ficar mal feliz Mas se você perder, você perdeu pra uma lenda Tá ligado sem ideologia, mano Tá falando pra caramba, mas uma semana atrás eu nem te conhecia Você não me conhecia Porque você não era da cena, até parece Porque você é só mais um Mas geral aqui me conhece E eu vou fazer uma pergunta pra plateia E agora vão estar representando Só pra esse comédia saber quem ganhou semana passada É muito bom! 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 Nessa rima você é muito fraco E nessa você se comprometeu E você é a nova geração, meu parceiro Tá ligado, mano, mandando nessa parada Por isso que o Brasil tá nessa perdição Porque a sua geração, mano, é retardada Realmente, realmente É você, meu parceiro Que vive da nova geração Vive da nova geração Qual que é a sua geração? Tunheta, malhação, padronização e também depressão? Vem, vem, vem Mas essa bacalha, meu truta Cê tá equivocando Que geração, caralho Cê tem 14 anos Ele tá dizendo que é foda Vou ter que responder Eu sou dois anos mais velho que você Realmente, realmente, realmente Realmente, realmente, realmente É, eu não tenho Mas se eu tivesse 14 anos Você seria meu freguês Tudo bem, eu só tenho 14 anos Mas me diz o Haku E agora, o que que cê fez? Então calma, gurizada Tudo bem, não é parceiro Na moral, na moral Eu só tenho 14 anos Cê tá dois anos mais velho Mas cadê o seu nome estadual? Demorando, eu digo assim Eu tô na ativa Quem meu nome é estadual? Fica tranquilo lá, mãe Eu tô na seletiva Então eu vou ter que dizer E no estadual Você vai perder Eu não vou perder não, meu parceiro Tá ligado, meu mano? Que eu, mano, que é a fome Porque eu não vou perder, meu parceiro Porque você é tipo de MC Que tá falando no microfone Então você presta atenção Tá ligado, mano? Agora é de a segrela Porque os cigandos são mirados Faz barulho com a batalha Infelizmente, batalha linda Mas só um pode sair campeão Faz barulho Faz barulho Quem gostou da cima do MC Jota Faz barulho Quem gostou da cima do MC Cigano É isso, mano Cigano classificado Faz barulho com o Mano Jota Nem morreu, nem morreu, família Parabéns, irmão Parabéns Parabéns, irmão Parabéns, irmão Parabéns, irmão